Olá, seja bem-vindo ao Minuto da Canola, um programa idealizado pela Nucid com o objetivo de apresentar as principais informações da cultura da canola. No episódio de hoje vamos destacar a importância e a qualidade do óleo de canola. Você sabia que a canola é a terceira oleaginosa mais produzida no mundo e os seus principais consumidores são os países desenvolvidos? O grande destaque de qualidade do seu óleo está na concentração de ômega 3 e vitamina E em teores maiores do que outros óleos similares, além de possuir bom teor de gorduras monoinsaturadas e baixo teor de gordura saturada. A canola está cada vez mais reconhecida pelos consumidores e agricultores brasileiros, fruto de um trabalho conjunto entre produtores, empresas de pesquisa e de genética. Os esforços conjuntos vieram a criar a Abras Canola, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Canola e tem papel fundamental para a continuidade do desenvolvimento da cultura no Brasil. A Nucid agradece e parabeniza a todos os agricultores e profissionais envolvidos na cadeia de produção da canola. Pensou em canola? Pensou no Cid!